A partir da próxima quarta-feira, o SC Mais Renda Empresarial inicia as operações de crédito aos microempreendedores individuais de Santa Catarina. Os interessados poderão acessar empréstimos de até R$ 100 mil, a partir de R$ 10 mil. Os juros serão subsidiados pelo governo do Estado. A regra vale para os adimplentes. O crédito será por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e a Agência de Fomento de Santa Catarina, Badesc. Para ter acesso, as cooperativas de crédito é que vão conduzir o trâmite. A primeira será a Cressol. As ações começam em diversos municípios a partir do dia 22 de setembro. Depois do dia 30, a parceria será com o Cicobi, para mais 95 municípios. Foram aprovadas, desde o lançamento do SC Mais Renda, cerca de 620 operações, que somam aproximadamente R$ 51 milhões. Os pagamentos terão 12 meses de carência e 36 meses de parcelas, totalizando um período de 48 meses. Hoje, são mais de um milhão de MEIs ativas no Estado. O crescimento foi de 47% só no primeiro semestre deste ano. Muitos desses empresários poderão ter acesso ao benefício, porém, tem que estar com as contas em dia.